Sol, praias incríveis, futebol e boa música, assim é o Rio de Janeiro. Uma cidade com muito para admirar, mas também muitas histórias para contar, ou não tivesse já mais de 450 anos. Em todo esse tempo, a Cidade Maravilhosa foi palco de muitos acontecimentos, destacando-se em muitas frentes. 7 curiosidades sobre o rio que você precisa mesmo conhecer A cidade tem uma história longa, por isso há vários fatos do passado para conhecer. Mas, tem muito mais. Por exemplo, você sabia que a Baía de Guanabara tem mais de 100 ilhas? Primeiro. A origem do termo carioca. Todo mundo sabe que alguém que nasce no Rio de Janeiro é um carioca. Mas, qual é a origem desse termo? Conta-se que a palavra carioca vem da língua tupi-guarani, usada pelos povos indígenas. Com a chegada dos colonizadores europeus, os indígenas terão chamado cari. Igual a branco. Oca igual a casa. Aos homens que estavam construindo em suas terras. Por isso o termo carioca. 2. Por que chamar rio se afinal é uma baía? A cidade maravilhosa se chama Rio de Janeiro, mas, na verdade, é banhada pela Baía de Guanabara. Então, por que esse nome? Conta-se que o rio foi descoberto pelos portugueses em janeiro de 1502. Ao avistar a Baía de Guanabara, os europeus terão exclamado, Rio de Janeiro. Contudo, hoje em dia, alguns historiadores questionam essa teoria, argumentando que os portugueses eram navegadores experientes e, portanto, não cometeriam esse erro. Certo é que o nome pegou. 3. Capital do Brasil e de Portugal Com 457 anos de história, não surpreende coisa nenhuma que o rio tenha sido a capital do Brasil. De fato, a cidade teve esse papel de capital brasileira entre 1763 e 1960. Porém, o mais curioso nessa história é que o rio foi também capital de Portugal. No início do século XIX, quando o rei de João VI fugiu de Portugal com a família real e a sua corte o rio se tornou na capital do então reino europeu. 4. Mais de 100 ilhas A Baía de Guanabara é uma maravilha da natureza. No total tem mais de 100 ilhas e dado o tamanho da baía ela se espalha por várias cidades. Assim sendo, essa é também uma das maiores baías do Brasil. 5. Casa de uma das novas maravilhas do mundo Certamente você já sabia disso, afinal o Cristo Redentor é um dos maiores símbolos do rio. Mesmo assim, faz todo sentido incluir o fato essa maravilha do mundo na nossa lista de curiosidades. Localizada no Morro de Corcovado, a 700 metros acima do nível do mar, essa estátua abraça o rio e o mundo. Por isso mesmo, em 2007 foi eleita uma das sete maravilhas, ao lado de obras-primas como o Coliseu de Roma, em Itália. 6. Terra do maior carnaval do mundo O carnaval do Rio de Janeiro não só é um dos mais famosos, mas também um dos maiores em todo o mundo. De fato, em 2004, o Guinness destacou esse como o maior do globo. 7. Cidade natal de Oscar Niemeyer Oscar Niemeyer foi um dos melhores arquitetos do mundo. Seu nome está para sempre ligado à Brasília, visto que ficou conhecido pelos seus projetos de edifícios cívicos para essa cidade. Porém, o homem que é uma das figuras-chave da arquitetura moderna nasceu e foi criado no Rio de Janeiro. Além disso, Niemeyer nos deixou também algumas pérolas, como o sambódromo da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. A Cidade natal da Marquês de Sapucaí, entre outras. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.